Oi gente! Hoje a receita é muito especial. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma cereja em calda caseira. Olha que demais! Que além de deliciosa, é uma grande opção para você dar de presente nesse Natal. Bora! Primeiro passo, a calda. Em uma panela eu vou colocar água. Açúcar refinado. Ih, ficou um pouquinho aqui. Tem que tudo. Quando a gente pode, né? A gente não desperdiça. Limão. E essência de baunilha. Quem quiser pode colocar um pouquinho de álcool também. Eu não vou colocar não. Da sua preferência, uma colherzinha de saquê, de rum, do que quiser. Mistura bem. Aumenta o fogo. E quando o açúcar estiver completamente misturado à água, eu vou deixar essa calda cozinhando em fogo alto por 7 minutos. Pessoal, 7 minutos se passaram. Já deu uma boa reduzida. Eu vou diminuir o fogo, mas não vou desligar, tá? Diminuir bem o fogo. Vou pegar a minha cereja. Tem que ser, obviamente, a cereja fresca, né? Porque a outra cereja que existe no mercado é a encalda. E é justamente o que a gente está fazendo aqui. Eu só tirei o cabinho. Então, essa cereja encalda vai ter caroço. Como toda fruta de verdade, ela tem caroço. Vou jogar aqui dentro. Eu vou deixar a cereja por mais ou menos 2 minutinhos, porque eu gosto de ter aquela resistência da fruta. Se você quiser ela mais molinha, você pode deixar um pouco mais. O tempo máximo são 5 minutos em fogo baixo. Bom, a cereja está pronta. E agora, vem o principal. Onde é que a gente guarda essa cereja? Eu vou dar uma sugestão pra você. Esse aqui é um pote hermético. Ele é bem baratinho. Você encontra em várias lojas por aí. Inclusive, aqui no Shoptime. Provavelmente. E eu fervi ele por 5 minutos. Depois, sequei bem. E assim, ele está super higienizado. E você pode manter ele por até 20 dias na geladeira. Mas tem que sempre lembrar de fechar direitinho. Nossa cereja em calda está pronta. Uma versão muito mais saudável e muito rápida de fazer de uma das sobremesas mais famosas do Brasil. Minha sugestão, claro, finalização de um belo bolo, de um sundae de chocolate. Vocês vão perceber que ela é bem menos doce e, ao mesmo tempo, muito mais tenra. Muito mais deliciosa. Você vai sentir que você vai estar comendo cereja de verdade. E não chuchu. Se você não sabe aquela cereja que você compra industrializada, na verdade, não é cereja. É chuchu. Isso mesmo. Agora, além disso tudo, fica a última sugestão para você. Dá-te presente para uma pessoa que você ama. Todo mundo adora comer cereja em calda no Natal. E é uma forma de você demonstrar que você realmente gosta de alguém quando você faz o presente para a pessoa. Prontinho. Feliz Natal. Beijo. Tchau. Tchau.